É hora de dica feminíssima por aqui, e dica feminíssima é super quente, então você preste atenção e não sai daí para ouvir a minha dica de hoje. Vamos falar do comércio de carnes Alfredo, que está há 60 anos no mercado aqui no Rio Grande do Sul, atendendo os melhores hotéis, bares e restaurantes, e agora ele atende a nossa mesa, é isso aí. Alfredo também atende o consumidor final com os melhores cortes, é isso aí, você não vai encontrar melhor preço do que Alfredo. E Alfredo, ela também fraciona as carnes exatamente como nós vamos usar, então eles cortam em iscas, carne moída, em filé, em bifes, enfim, medalhões. Alfredo fraciona a nossa carne e embala a lavaco para nós podermos ter um produto de qualidade sempre, seja no nosso freezer ou na nossa geladeira. Alfredo não pode faltar na sua mesa, ela não falta na minha, na minha eu tenho sempre Alfredo, o que garante receitas maravilhosas, não é? Alfredo possui uma loja física, uma boutique de carnes, na Ramiro Barcelos, quase esquina com a Cristóvão Colombo, e também ele atende por sistema de delivery. Na loja a gente encontra muitos itens para a nossa cozinha também, não é? Para ter aquela refeição completa. Não conhece Alfredo ainda? Tem que conhecer. Os melhores hotéis, bares e restaurantes da nossa cidade já se abastecem com Alfredo.